Música 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 Amigo, e aí? Música Música Bom galera, hoje Que dia é hoje Lucas? Sábado, que oração Não sei que oração, eu estou com a boca suja de chocolate Ai que legal E estamos na Brabos do Reis Para gravar um desafio Que desafio vai ser? Olha, tem um monte de gente Correndo feliz e não sei Olha isso Olha isso gente, a galera Nossa tá quente aqui, pode ter certeza que tá quente pra porra Nossa vou sair daqui, nossa senhora Olha isso aqui dá choque gente Olha isso, o cara já vem em baladão Ai 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 doeu isso ai Galera, a gente foi convidado pela Paris Filmes para fazer o desafio Nerve Nós somos os jogadores, nós aceitamos o desafio E como eu não tô com o snap, tô falando aqui No snap do Daniel, beleza? Ué, Danza Ué, esse safadão ali, mano Tá chegando Ele batava os caras e mandava umas dessas ali, ó Tá chegando, mano, e agora? O coração tá batendo mais forte, mano Vai dar merda Vai, mano Vai, Lucas Pira, né? Uma face E vocês vão ver Que o medinho Você vai embora, tá bom, Camila? Superar novos limites Superar novos limites Não vou curar o meu percurso Vou ajudar meu companheiro a completar o meu percurso Porque eu sou Porque eu sou Bravos Race Mano, Daniel Vocês vão ver no vídeo o que aconteceu Se liga É só E agora? Você vai ter que ver no vídeo o que aconteceu E agora? E agora? A CIDADE NO BRASIL